E se você quiser mudar a sua realidade no FIFA 23, faça a parte da Escola e Games no FIFA 23. Conheça um pouquinho mais sobre mim e sobre o curso clicando no primeiro link na descrição. São mais de 19 módulos que vão te ensinar do básico até o avançado como vencer mais no FIFA 23. Aproveitem o preço promocional. Fala meus queridos, como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou trazer para vocês várias funcionalidades, vários segredinhos do FIFA 23 que provavelmente algum desses você não sabia, não conhecia. Mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho, seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e também no TikTok. E acompanhar o nosso parceiro Gustacões, melhor preço do mercado, tabela atualizada. E se quiser, você pode fazer parte do grupo de trade do Augusta também. Beleza? Bom, rapaziada, vamos lá então. Eu vou falar de uma série de curiosidades e coisas aqui que vocês provavelmente não sabiam do FIFA. E eu tenho certeza que depois desse vídeo aí, você vai ficar muito mais informado. Fechou? Bom, vamos lá então. Começando pelo começo, algumas coisas mais simples aí. Primeiro de tudo, o FIFA, rapaziada, quando você entra aqui em modos de jogo, modos rápidos, ele fornece jogos de habilidade. Isso aqui é para aquela galera que acabou de entrar no jogo, e eu ensino bastante sobre isso no meu curso, e não fez nada, não entende nada, aqui você tem a possibilidade de fazer todos os treinamentos do FIFA. E ele vai ensinar tudo certinho, tintim por tintim, cada comando, cada combinação de comandos, do básico até o mais avançado. Isso daqui é extremamente importante para você que é noobizaço aí no FIFA, ou tá vindo do eFootball, não entende muito do jogo, e vai compreender certinho como é que funciona. Então a primeira coisa aqui são os jogos de habilidade para você treinar os fundamentos do jogo, que é extremamente importante. Outra coisa que também é fornecido, também em modos rápidos, é a arena de treino, né? Onde você pode selecionar o craque da arena clicando aqui, o goleiro da arena, mas você pode entrar aqui na arena de treino para treinar tudo. Inclusive agora tem a câmera padrão, se você quiser, você pode pausar e trocar a câmera, né? De jogo para a terceira pessoa, mas é óbvio que é melhor você fazer isso aqui com essa câmera, que geralmente é de jogo. E aqui você pode treinar dribs, você pode treinar aí finalizações, você pode treinar chutes aí no gol, e principalmente, né, as combinações aí que você acha que vão funcionar melhor para o senhor. Então aqui na arena de treinos é muito bom para fazer isso. E tem um negócio que é legal, né? Que quando você clica aqui em falta, você já pode bater faltas, ou se você estiver dentro da área, você bate pênalti, tá bom? Tem muita gente que não sabe. Você pausa, clica aqui em falta, e aí começa a mostrar a barreira, ó. Daqui vão ter dois, a partir daqui você vai ver que são cinco jogadores, e ele vai posicionando os jogadores de acordo com o que você movimenta o seu jogador. E se você entrar dentro da área, aqui você consegue fazer o treinamento dos pênaltis, tá bom? Muita gente não sabe disso, mas aqui você tem essa possibilidade de treinar. Além do treino livre, faltas, e também você pode treinar um pouco a parte de finalização. Beleza? Então vamos sair daqui. E aqui, rapaziada, é interessante que quando você for bater a falta, você mude para a câmera de terceira pessoa, tá? Porque isso daqui é bugadinho no jogo. E aí você pode vir aqui e fazer aquele seu treinaço aí de faltas, para ver se você realmente está batendo bem, igual a mim aqui, fechou? Bom, vamos sair daqui. Já vimos aqui o que nós tínhamos que ver dentro da arena de treino. Outra coisa que é legal, que a EA também disponibiliza dentro do jogo, quando você vem aqui, ó, na parte da engrenagem, você tem aqui em configurações vários e vários recursos. Primeiro, se você entrar aqui em controles básicos, você vai ver todos os comandos do jogo, tá? Você tem aqui controles simplificados, ataque simples, ataque avançado, movimentação, táticas, que são as táticas rápidas, né? Ofensivas e defensivas, certo? Que ele fala ali, apertou para cima, exibir táticas de ataque. Para baixo, táticas de defesa. Aí você tem defesa, goleiro, bolas paradas, bolas paradas, faltas avançado, escanteios de laterais, pênaltis. E aí você tem as outras coisas do BiaPro aqui, que não faz tanto sentido. Mas você encontra aqui tudo o que é possível fazer no jogo, tá bom? Tudo o que é possível fazer no jogo. Isso é muito legal, né? Muitas pessoas não sabem, não entendem o que você tem que fazer. Muitas pessoas não sabem como alterar o plano de jogo, por exemplo, ou a linha de impedimento. Então, a EA disponibiliza essa ajuda, esse help aqui para vocês, dentro dos menus do jogo, é muito simples, tá? E além disso, né? Você fala, pô, tá legal, mas o que mais que tem? Vocês tem aqui a opção de fintas e comemorações. Aqui você tem todos os dribles, de uma até cinco estrelas, né? Só se apertar o R2, ou RT, L2, ou LT, para ir e voltar. Tem todas as fintas. E aqui você também vê todas as comemorações, ó. Básicas, momentos de corrida e movimentos de finalização. Então, aqui são várias coisas legais. E aí você troca ali com o L1R1 as seleções de comemorações. Você pode ver tudo isso aqui no menu. Então, são coisas que muitas pessoas não sabem, né, rapaziada? Muitos não sabem. Outra coisa que é legal. Quando você vai entrar aqui nas opções de jogo, você tem a possibilidade, meus queridos, de, em câmera, lá embaixo, desabilitar o zoom no super chute, né? Isso foi um recurso que a EA colocou, né? O super chute, que agora não é muito utilizado, só em alguns momentos, né? Mas, esse zoom aí é mais para fazer aquela... aquele jogo de câmeras, né? Para ficar bonito. Mas isso não é legal no modo Ultimate Team. É mais legal se você joga o modo carreira, sei lá. E você consegue desabilitar em opções de jogo, câmera. Na última opção, o zoom no super chute, você coloca não, tá? E aí, você consegue fazer esse ajuste. Outra coisa muito legal que agora tem no FIFA, é a questão das substituições. E tem muita gente que não sabe disso. Mas agora, você consegue alterar, fazer mais substituições. Com essa questão da pandemia, o futebol todo mudou para cinco. No FIFA, agora, também tem cinco substituições. E se você for para a prorrogação, tem mais uma. Então, dá para fazer até seis substituições, por exemplo, lá no Champions Finals, que tem uma a mais. E isso é super legal. Eu acho que é muito interessante vocês saberem, principalmente aí, para montar o banco de reservas de vocês. E por último, e não menos importante, aqui também no Personalizar, em Configurações Online, você tem aqui em Opções para Organizar a Partida, duas configurações legais, que eu já ensinei em vídeos, para ajudar a melhorar o delay. Organizar a partida por local próximo, você pode colocar sim ou não. No sim, eles vão usar o seu endereço IP, para saber aonde você está, e encontrar um adversário perto de você. Beleza? Isso, obviamente, nos modos 1x1. No não, eles não vão usar o seu endereço de IP. Isso daqui pode ser bom, dependendo da região onde você mora, mas pode te atrapalhar se tiver um jogador mais próximo de você, e que seja em outro, por exemplo, sei lá, você mora ali perto de algum outro país que faz fronteira com o Brasil. E aí, você vai jogar num servidor de lá. Então, isso pode te atrapalhar. Então, eu acho que isso daqui é mais legal para quem mora nas regiões onde são próximos dos servidores da EA. E o crossplay que você também pode habilitar e desabilitar quando você desejar. Beleza? Bom, eu trouxe aqui várias e várias configurações, várias opções que vocês têm aqui, e talvez vocês não soubessem. Se vocês não souberam, soubessem de alguma coisa, ou se algum amigo de vocês não conhece, mostra esse vídeo para ele e dá uma força com o resto. Também deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, e me segue nas redes sociais, fechou? Obrigado pela sua companhia. Tamo junto. Um grande abraço. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto